É o seguinte rapaziada, mais um sucesso aí pra vocês aí, Emerson Brasileiros Patolino, minha cura, entendeu? Aqui na praça novamente ao vivo, certo rapaziada? Opa, tamo junto, tamo junto, é isso aí. Banjo Oliver aí pra galera, né Patolino? Olha a divulgação do banjo. Esse banjo bonitão aqui, ó. Tem muita gente querendo comprar ele aí, viu rapaziada? Tá cobiçado o negócio, viu? O bagulho tá louco, hein? Vamos lá. Tem jeito não, meu coração só quer você Me diz então, qual a razão? Quero entender, tem jeito, tem jeito não, meu coração só quer você Me diz então, qual a razão? Quero entender, né? Tudo que precisa é seu beijos, pra aliviar esse meu desejo de amar Vem, você é minha felicidade, quero te amar de verdade, sem medo de me entregar A saudade dói no peito, é perfeito o nosso amor É você, minha cura, pra acabar com a minha dor É perfeito o nosso amor, é você, minha cura, pra acabar com a minha dor Tem jeito não, meu coração só quer você Me diz então, qual a razão? Quero entender É isso aí, rapaziada, interesse que acompanha a gente Queria agradecer a participação nessa música aí do Du Cavaquinho do Grupo Sensação, beleza Du? Valeu pela representatividade, valeu? É isso aí, rapaziada Mais um sucesso pra vocês aí, sério Que bonito Valeu, valeu Tamo junto, tamo junto É isso aí, valeu, valeu, rapaziada Valeu, valeu Valeu, não sei não, porque deu tudo aqui